As pessoas acham que controlam muitas coisas na vida. Você não controla o quanto de talento você tem, mas você controla o quanto de esforço você coloca no processo. Querer ganhar, todo mundo quer. O segredo é treinar mais, pô. Você tá falando que foi questionado pelos jogadores na época, onde, poxa, não tem como treinar no ginásio, não vamos treinar no estacionamento. É. O pessoal fala, como assim no estacionamento, pô? Se alguém machucar, não sei o quê, não, a gente tem que treinar, tem que treinar. Eu falei, cara, ganha quem treina mais, pô. Na época, eu não era o primeiro da minha turma ainda, de artilharia. Eu falei, cara, tem que treinar mais. Eu estudava mais. E aí, que surpresa que aconteceu quando eu estudava mais. Eu não tô mais alta, pô. Você teve uma sorte danada. É, sorte pra caramba, né? E quando a gente colocou o título do podcast, Qual o Segredo dos Campeões, de cara, né, você viu? Poxa, não tem um segredo assim, né? A gente tava discutindo isso lá em casa, se arrumando pra vir pra cá. E daí o Bruno falou, o Bernardinho mandou uma mensagem pra mim. Eu espero que vocês me contem qual o segredo dos campeões. Você quer ganhar, tem que treinar mais, tem que se dedicar mais do que os outros que estão fazendo a mesma coisa que você. Isso vai te levar mais longe. E treinar mais significa com mais eficiência. Treinar mais significa com mais presença. As pessoas acham...